Aqui na rama do robô Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô LFshake, seu monstro! Yo! Da tropa do robô Tanto sento, sento no pau de vã 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 Aqui na rama do robô Um e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do robô Sento, sento, sento No pau de vã 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 No pau de vã